Música de Zezé de Camargo Luciano, você vai ver Você pode encontrar muitos amores, é Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos, é Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num resto triste de paixão Em cada sonho de verão Um toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos, é Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te toca Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Nas noites frias, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num resto triste de paixão Eu vou ficar num resto triste de paixão Em cada sonho de verão Um toque do seu telefone Eu vou ficar num resto triste de paixão Nas noites frias, solidão Nas noites frias, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num resto triste de paixão Eu vou ficar num resto triste de paixão Em cada sonho de verão Um toque do seu telefone Você vai ver Show de bola essa música Cantado pelo cantor e compostor River Você vai ver Eu vou ficar num resto Eu vou ficar num resto Eu vou ficar num resto E aí